E eu preciso de pegar o que que ta no chester, colocar aqui, pegar o que que ta no chester aqui, colocar aqui. Vamos fazer também. Pior que eu não lembro onde é que ta. Top hatch. Backpack, achei. Beleza, agora a gente já ta tranquilo. Vamos ir pegando o que eu preciso aqui. E seguir para o norte. Vamos seguir para o norte porque a gente vai precisar visitar os búfalos de novo né. Eu não lembro se é pra cá que eles estão. Acho que é pra cá que eles estão. Que é o único lugar que tem mais ou menos aqui né. Que se acha búfalo. Preciso fazer mais umas paradas dessas daqui para pegar uns coelhos para poder me alimentar. Me alimentar bem. E eu preciso voltar depois lá. Para na hora que vir a winter né. E eu não me ferrar. Tem que ver como é que ta a bunda desse bicho aqui. Se tiver... Ah não ta não. Se ela tiver vermelha né. Eu acho que se ela tiver vermelha aí fodeu. Se você chegar perto você é atacado por eles. Mas... A... A paradinha ali ta dizendo para ir para o outro lado. Então vamos para o outro lado aqui né. Vamos seguir isso aqui. Porque geralmente isso aqui nos leva a item se eu não me engano. Eu não estou lembrado. Então vamos fingir... Vamos fingir que o que eu estou falando é o correto entendeu. Vamos fingir que o que eu estou falando é a lei. Não, não vamos fingir não. Mas vamos... Vamos para cá. Tá dizendo que é para ir para cá mais ou menos. Ah... Para cá mais ou menos não tem nada. Certeza que é para cá aquela pegada... Ah, achei. Vamos ver aqui para onde é que a pegada ta mandando ir. Ta mandando ir para cá. E... Mandando ir para cá. Fazendo um zig zag na verdade né. Andando descer aqui. Sai de perto fi. Andando descer também mas vamos pegar esse aqui primeiro. Pegar esse aqui primeiro porque... Vamos ver qual que é o... Vamos ver qual que é o... Ok. Ok. Um... Yeah. Vamos meio que evitar isso. Não vou chegar perto não. Então. Bom... Era um bicho né. Eu não estou... Não sou fã de lutar com aquele bicho lá não. Mas vamos fazer o seguinte aqui. Vamos ver o que que eu preciso para... Ah caralho. Eu acho que vai dar merda hein. Acho que vai dar merda. Chester. Vou fazer o seguinte Chester. Isso vai ficar aqui. A gente vai... Usar isso aqui. Vamos fazer uma board aqui. Kite. Kite. Kite desmola o foco. Kite, 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 kite. Kite, 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 kite. Hummm. Yas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente precisa fazer uma crock pot, mas a crock pot eu não sei como é que faz, food, improved farm, farm eu preciso de logs, eu vou fazer duas fazendas, improved farm, crock pot, eu preciso basicamente queimar uma floresta para fazer uma crock pot, o chão, dá para fazer né, vamos ver o que que é. Vamos lá, vamos lá. Vamos primeiro fazer mais duas dessas aqui, para deixar ali para baixo, que a gente vai precisar, e para onde é que eu vou agora? Eu vou mais lá para cima, para poder procurar comida e... Preciso queimar também umas árvores, só que eu preciso tirar o que que tem de perto aqui, para não poder fazer feio. Tirar o que que tem de perto aqui, vamos queimar essas quatro árvores aqui. Vamos queimar essas quatro aqui, enquanto a gente pega algumas coisas aqui embaixo. Vamos colocar isso aqui no buraco aqui, set trap, set trap. Ok, agora a gente só vir aqui, a gente consegue fazer a nossa crock pot. E se a gente conseguir alguma parada mais isolada, dá para fazer também. Conseguir algumas outras árvores mais isoladas, dá para fazer uma outra daquelas ali também. O que a gente precisa na verdade agora é pegar mais disso aqui e garantir a nossa comida ali para depois. Eu vou colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui também aqui. Deixar o resto do espaço aqui, vago, para poder pegar. Preciso cortar mais algumas árvores e pegar mais um pouco de comida. Aproveitar, vou pegar essa comida aqui. Preciso fazer uma revitalize também do meu local lá, porque... Pick up gears... Não, não tem nada ali que possa me interessar. Ok, vamos pegar aqui também mais uma Stale Petal para poder fazer o bagulho ali que eu preciso. Que é o... Preciso fazer aquele chapéuzinho. Vamos pegando aqui primeiro, indo para o Norte e um pouco para cá. Já está no começo do dia também, né? No começo do dia não, no final do dia já. A gente já vai ter que voltar correndo. Eu meio que vim pegando isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar... Eu acho que aqui é o final, é o final. Vamos voltar correndo aqui. Vamos ver se dá tempo de a gente cortar umas árvores e pegar mais uma flor para poder fazer o meu chapéu ali, né? Vamos ver se a gente consegue achar a estrada para ir mais rápido. Não se preocupe se eu não quiser. Vamos achar uma estrada aqui e vamos pegar mais uma. Ok, aqui a gente precisa ir até lá embaixo no final, e daqui a gente cruza isso aqui, desce um pouco mais para o lado aqui, corta umas árvores, porque não né, a gente está precisando mesmo do... Está precisando mesmo da lenha aqui, para a nossa fogueira. Então vamos já fazer isso aqui, aproveitar que o dia não está completamente... Já não virou noite né. Vamos plantar isso aqui, cacete. Para mais árvores e vamos descer aqui e pegar nossa comida. Porque querendo ou não a gente precisa. Não tem comida nenhuma, lógico que não né, cacildes. E agora como é que a gente vai fazer? Vamos ver. A gente pode fazer o seguinte. Pegar isso aqui, um tufo. E... Cozinhar isso aqui, porque é a única coisa que dá para fazer. Dá para fazer uma fazenda aqui também. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Science. Ufa cheia. Ufa. Vou fazer mais uma. Dá para fazer mais uma? Dá. Vamos cortar. Então a gente vem aqui e coloca... A planta. Ok. Vamos cortar essas duas árvores aqui. Essas três. Na verdade vamos cortar todas essas árvores aqui. Não é lugar de colocar a árvore não. A gente tem que deixar... Tudo um pouco separado. Porque... Por que... O caso de... Ocorrer uma chuva e cair um raio. Porque se cair um raio e pegar isso tudo aqui... Se não tiver separado meu amigo. Ferrou. Vai. Tchau. A gente tem um... Um... 2. 4. 5. Tchau. 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 Tchau.